Tu não podes comprar o vento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar a lluvia... As referências, os documentos históricos e os pesquisadores na área dizem, e também as memórias das famílias que ainda vivem na região, ela aconteceu na década de 50, mais especificamente 57, aconteceu aqui no sudoeste, em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco. Então ela vem de uma história anterior, que é a vinda dos colonos, dessas populações que são originárias do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, se ocuparam aqui em terras que já também tinham ocupações indígenas, principalmente, e se instalaram aqui, na década de 50. 40, 50. E elas eram poceiras, agricultores, já trabalhavam na terra e tinham essa característica de serem imigrantes. E se instalaram aqui, começaram a viver, começaram a desenvolver a cidade, assim como na grande parte do Brasil nessa época, que era majoritariamente agrário. E o governo federal nessa época, ele estava implantando no Brasil inteiro, as colônias agrícolas, e também tinha muitas empresas que vinham, e principalmente nessa região, empresas madeireiras. Então teve uma empresa madeireira, conjuntamente com uma colônia agrícola, que começou a intimidar, que começou a fazer um processo de intimidação com essas famílias. Os registros históricos apontam mais de 6 mil famílias, nesses três municípios, nessa região, e que essa companhia começou a fazer um processo de intimidação, levando os documentos para essas famílias assinarem, eram documentos falsos, que essas famílias assinavam que a terra, que essa posse da terra não era deles, e que eles deveriam sair em determinado momento. E esse processo de intimidação conseguiu tirar algumas famílias, sim, mas outras, e acho que grande maioria delas, elas reivindicavam a posse da terra, que já tinham há um bom tempo, né? Então, foi nesse momento esse processo de reivindicação das famílias, e também junto com outras organizações, ou posso te dizer a imprensa local também, tem conhecida a Rádio Colmeia, e o ambiente que era na cidade, onde todo mundo se conhecia, todo mundo se conversava, o comércio era, não sei se posso te dizer pujante, mas era um comércio que estava em crescimento por causa dos alimentos que eram produzidos, e também dos viajantes que levavam esses alimentos para outras regiões. Então, tinha um processo de comunicação, um processo de interação entre as famílias, e que em determinado momento, nesses três municípios, essas famílias disseram, não, basta, não vamos ser intimidados por essa empresa, e vamos até o escritório do governo, os cartórios, vamos até as secretarias dessa colônia, dessa madeireira, e vamos rasgar todos esses documentos, né? Esses documentos não valem. Então, foi um processo bem bonito, assim, que a gente tem alguns registros fotográficos aqui na Sessuare, as memórias que os avós, avôs aqui da região contam, e é de cair lágrimas, assim, de tirar um sentimento de revolta, mas uma revolta que foi conquistada, né? Uma coisa que teve frutos e que ainda hoje a gente percebe muita gente rememorando isso, né? E como é que é o trabalho que você desenvolve junto às escolas, para manter viva essa memória de uma luta que aconteceu, que foi vitoriosa, mostrando a força que tem, enfim, as lutas coletivas? Então, aqui a gente tem um processo de acompanhar as escolas do campo, e dentro desse acompanhamento a gente também faz essa leitura histórica, e um processo de convidar a comunidade escolar, pensando que a escola é um espaço de vida também, e de trazer essas memórias no sentido de uma memória de luta, né? Ainda mais nesse processo de fechamento das escolas, lembrar de uma revolta que teve vitórias, e que ainda tem muita gente que conhece, que viveu isso, e que ainda uma parte está esquecida, outra parte a gente tenta fazer essa memória, ela vira à tona, né? Então, é bem importante. A gente, quando faz os encontros entre as escolas do campo, que no último ano a gente conseguiu fazer, e foi bem bonito, assim, foi bem, como posso dizer, bem sentimental, não, não é essa palavra, mas... Bem emocionante. Bem emocionante. Foi bonito, assim, de ver as famílias voltando a contar isso, e filhos, e netos, e familiares lembrando, com o vô contando, e isso pra gente, talvez agora, daqui um, dois, três anos, não tem muito sentido, né? Mas isso é um processo de contar, de... Que às vezes a gente se esquece, né? De ouvir um pouco as pessoas e as histórias que elas têm, né? A gente dá mais valor pro livro didático, e esquece do que as histórias que as pessoas contam também têm bastante valor, né?